Eu não sei exatamente onde é que nós vamos na sociedade toda, mas eu penso que muitas pessoas devem se envolver e fazer projetos para o futuro. É trabalhar com os jovens, que se você seja pianista, filósofa, engenheiro, artista plástica, cada um de nós tem uma responsabilidade hoje para o futuro. Eu sou arquiteta, eu comecei o meu trabalho de artista com multimédia, fazendo esculturas com ferro, plástico, madeira, imagem, eu misturei tudo junto. Eu fiz a estação do metrô Concorde em Paris. O que é? É a abóbora da estação onde eu coloquei o texto dos direitos humanos, uma letra por azulejo. Quando eu fiz isso, eu pensei que realmente esse projeto poderia se desenvolver no mundo inteiro, porque a Declaração dos Direitos Humanos, os Direitos Humanos, a democracia, em 1989, para mim era essencial. Eu gostei muito de trabalhar com o bairro desfavorecido. Ali, quando você explica os Direitos Humanos, eles sabem, eles descobrem. Ah, eu tenho direito nisso? Ah, eu tenho direito? Ah, que gira, que fantástico. Realmente, eles aprendem uma coisa. Quando a gente mora na favela, a gente vê injustiça por todo lado. Eu moro no Jacarezinho, ele é bom, é um pouco perigoso e eu gosto de brincar na rua com meus colegas, né? Agora, de vez em quando, tem tiro, tem polícia prendendo coisas, prendendo moto, prendendo carro, tem gente que não quer fazer isso e foge. Aí, às vezes, eles atiram. Eu estava voltando de um lugar que eu fui sair com a minha mãe, aí o homem começou a bater vários tapas na cara da mulher dentro do ônibus. E ele a rastora pelo cabelo e saiu. É muito importante para mim, desde então, poder desenvolver esse projeto, mas com a participação da população. Até hoje, nós já formamos vários grupos em vários países para trabalhar nas escolas e fazer duas coisas. Uma obra de arte linda, interessante, que tem a ver com a sociedade e com a participação das crianças. Realmente, é ir nas escolas para educar, ensinar o que são os deveres e os direitos humanos. Através da arte de escrever nos azulejos, que direitos humanos são esses? Sem precisar ler tantos bíblos, estudar direito, frequentar faculdade. Que todos nós possamos conhecer os nossos direitos através da arte. E aí vocês é que vão ver os protagonistas. Você quer falar de que direito? Assim... Igual o Ciro Dallan. Só que a gente tem direitos. Direitar. Comer bem, ter boa saúde, estudar. Tipo, a gente tem direito de ter segurança. A gente tem direito de ir na rua, porque se a gente for na rua e soltar um tiroteio, a gente não tem para onde correr. Os direitos humanos é uma coisa que tem a ver com entropia, sabe? A noção de entropia. Construir uma casa, se você deixa essa casa 20 anos sozinha, ela já está no chão. Ela cai sozinha. Ela não existe mais. Ela tem que reacertar, repensar, sempre continuar a construir, 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 para ficar, ter, continuar a ter o que nós construímos. O meu artigo foi o artigo 6, que fala sobre o reconhecimento da dignidade de todos os seres humanos. Então, eu fiz um tribunal com o juiz, está julgando uma pessoa. Vou fazer o menino vendendo bala e a mãe dele forçando ele a trabalhar. Eu vou expressar o direito do casamento com o desenho e a gente vai botar no muro para as outras pessoas verem. A mulher, a policial, falando assim para ele, você está sendo preso. Aí o outro falou, por que estou sendo preso? Porque ele não entendeu o que ela falou, por que ele está sendo preso. Desenhei sobre o artigo 5. Porque homem batendo em mulher é horrível na sociedade. Porque ver homem batendo em mulher já não dá. Porque tem muito preconceito já com negros. Imagine um homem batendo em uma mulher. E assim não dá. Eles descobrem que eles podem criar. Criar, falar, dançar, seja poeta, na escola. É uma maneira de visionar, de se engajar num mundo bem diferente, que só repetir o que você tem ensinado na escola. Com certeza, uma criança é o futuro. Já estou passada. A minha vida está atrás. Mas a vida é deles. E que vida nós damos para eles? Tem que realmente construir neles uma esperança. Construir neles uma positividade. A minha vida, a minha vida, não é? Mas se meu amigo está caer, já caer, e aqui eu vou ficar. Jogava lá na praia, de Copacabana Tomava o sol no fim de semana Morena, vem que vem, que é o esporte Do rio de janeiro, vamos divertir Morena, vem que vem, que é o esporte Do rio de janeiro, vamos divertir Rio de janeiro, gosto de você Rio de janeiro, gosto de você Rio de janeiro